Olá, olá, muito boa noite, são 20 horas, 20 horas na capital paraibana. Bom dia, quarta-feira, 3 de junho de 2020, está começando mais um programa Lato Sucenso. Boa noite aos amigos e amigas do Jardim Bom Samaritano, da comunidade Bela Vista, do Jardim Itabaiana, do Vale das Palmeiras, 1 e 2, do Rangel, do Cristo Redentor, Cruz das Armas e Adjacência. Dizer a todos que o programa Lato Centro, Lato Sucenso, está sendo retransmitido ou transmitido através de nossa rádio 104.9, Cruz das Armas FM, lá com o Raião Nascimento, para quem nós mandamos o nosso muito boa noite. E o nosso programa também estará retransmitido pela rádio Zumbi JP, lá sob a direção do Dalmo Oliveira e de Fábio Mozar. A quem também quero desejar um boa noite muito especial. Como já disse, hoje são 3 de junho de 2020, e é o primeiro Lato Sucenso do mês de junho. O mês de junho que será o mês marcado aí pelas nossas perdas. Nós já ultrapassamos aí os 32 mil mortos, vítimas da Covid-19, que para nós é um espanto muito grande, é um momento de tristeza, porque a gente acredita que esse é um número muito alto. E como os dados vêm mostrando, os dados, os números não vão parar por aí, vão continuar a se desfazer. Queria, nesse início do programa, deixar as minhas sinceras condolências, meu sincero pesar a todos que perderam seus entes queridos, que perderam seus parentes, amigos, para essa que é uma das maiores pandemias que o Brasil já enfrentou no século XXI. Especialmente, eu queria mandar o meu pesar à família do meu amigo Jota Silva, que faleceu essa semana, e à família do meu amigo Gavião, do Lava Jato, que perdeu também o filho essa semana para o coronavírus. E em reverência a essas famílias, a essas perdas, não há outra solução, senão a gente nos cuvar diante do Senhor e pedir a Ele que nos ajude a enfrentar essa crise. e abriria o programa de hoje, trazendo aqui para nós, em termos de reflexão, em termos, na memória, a memória dos nossos mortos, a memória dos nossos amigos, que já estiveram presentes aqui, uma parte de nós, para que a gente possa refletir sobre a nossa passagem pela Terra. Pai nosso que estais nos céus, e adivinado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na Terra como no Céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim que nós perdoamos aqueles que infindiam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com essa singela lembrança aos nossos amigos e parentes de nossos amigos que se foram, a gente inicia o nosso programa de hoje, deixando de lado, e vamos trazer aqui algumas informações que nós julgamos importantes. Voltando, são 20 horas e 6 minutos, e vamos começar aqui debatendo a cidade de João Pessoa. Lembrando que ontem, participamos de um debate promovido pelo Diretório Municipal do PT, que discutia saúde, SUS e pandemia na cidade de João Pessoa. Foi um debate muito importante, com a presença do professor Rodrigo e do professor Lindeberg, da Universidade Federal da Paraíba. O Partido dos Trabalhadores vem continuamente fazendo um ciclo de debate e apoiando aí para que a gente tenha maior conhecimento sobre, nesse caso, a saúde na cidade de João Pessoa. Vamos mandar um abraço especial aqui para a Ana Lúcia, que está fazendo aqui a nossa câmera, a Ana Lúcia Teixeira. O nosso Rayan Nascimento, informando aqui que já estamos ao vivo através do microfone da 104.9 da Cuide as Armas FM. O nosso Marcos Araújo, que também está nos cumprimentando aqui. Maria do Rosário Santos, a nossa enfermeira conhecida, a nossa chamada Rosarinho. Rosarinho, muito obrigado pela sua presença, você que tem nos acompanhado sempre. Com seu nome, eu faço uma homenagem a todos os personagens de enfermagem que têm nos acompanhado aqui na nossa luta. E a nossa querida Cláudia Bezerra, que também nos acompanha em qual eu faço homenagem a todos os técnicos e auxiliares de enfermagem e todos os profissionais de enfermagem de nível médio que nos acompanham aqui no programa. Cláudia Gonzaga, que recentemente nos informou que também tinha sido vítima da Covid-19, mas que, graças a Deus, continua aí num processo muito acelerado de recuperação. E ela disse, boa noite, meu amigo, estamos passando por um momento de tristeza e dor de tantas perdas grandiosas como estamos vivendo. Luz a esta nação. É o que todos nós desejamos, Cláudia, que a gente possa atravessar esse momento de dificuldade que nós estamos enfrentando com essa pandemia. E a gente sabe que com o fim da pandemia, os problemas, eles continuarão, sobretudo, os problemas econômicos, porque nós estamos vivendo não só a turbulência da pandemia, mas também uma turbulência política com os desgovernos de nossos gestores e acaba não ajudando muito a essa situação em que estamos vivendo. É importante que a gente tenha em mente que um dos pilares de sustentação nosso é o sistema econômico. E daqui a pouco nós vamos trazer aqui os dados, o resultado do PIB, o que não é muito animador do ponto de vista da economia. Eu estou só tentando aqui finalizar aqui o nosso processo de transmissão e eu já retorno para o olho na telinha e uma atenção mais apurada aos nossos amigos que nos acompanham aí nas redes. Finalizando aqui, apertar o botão de concluir e vamos voltar aqui para a nossa tela. Essa semana nós tivemos desde a última sexta-feira que nós tivemos um importante embate entre os profissionais de enfermagem e entre os profissionais de enfermagem e a prefeitura municipal de uma pessoa. isso porque a prefeitura municipal de uma pessoa editou a MP79 no dia 20 de maio MP essa que estabelecia para os médicos uma majoração ou uma gratificação temporária na ordem de 40% dos seus vencimentos chamada de gratificação para covid-19. Essa medida desagradou os profissionais de enfermagem sobretudo porque os profissionais de enfermagem entendem que todos estão trabalhando no combate ao coronavírus e assim como os médicos também merecem ser reconhecidos pelo seu místico pelo seu fazer e aí nós tivemos um momento de passe tivemos uma passeata uma pequena passeata com os devidos cuidados e foi na segunda feira a Secretaria de Saúde recebeu uma comissão formada pelo Conselho Regional de Enfermagem pelo Sindicato dos Enfermeiros mais a participação do Sindicato de Saúde e a da Enfermeira Leila que também tentou participar mas foi impedida de participar em razão de que não estava representando nenhum órgão e logo após a reunião o prefeito fez uma fala nas redes sociais e nos portais saiu em todos os portais dizendo abre aspas assim como fizemos com os médicos diante de uma necessidade emergencial também concedemos gratificação de 53% aos servidores da linha de frente da linha de frente e aí ficamos todos atônitos com essa notícia porque na verdade o que aconteceu não é uma gratificação extensiva a todos os servidores e aí limitou a esse termo linha de frente aqueles profissionais que estão diretamente que estão trabalhando a pena nos locais que foram classificados pela prefeitura como específico para atendimento a covid-19 isso tem desagradado profundamente nossos profissionais de enfermagem que tem se movimentado e que estão constituindo uma ampla comissão para voltar a negociar com a prefeitura a possibilidade desse reconhecimento isso porque esses profissionais todos eles todos eles toda a rede de atendimento está atendendo as pessoas com covid seja nas unidades básicas de saúde seja nas UPAs seja na maternidade de cano da vaga seja no hospital infantil do Valentina seja todas as equipes do SAMU embora se queira dizer que tem equipe seletiva essa equipe seletiva na verdade ela não existe porque quando a unidade de atendimento do SAMU sai para fazer um resgate por exemplo eles não tem diagnóstico de que essa vítima está ou não está com o coronavírus e essa equipe entra em contato diretamente com o paciente idoso com o paciente nas residências com pacientes no meio da rua que são vítimas de acidente e no entanto no caso do SAMU foi estabelecida a gratificação apenas para os profissionais que trabalham na na USA covid-19 e aí essa classificação desagradou muito os profissionais que estão aí numa luta para poder também serem reconhecidos então ficaram de fora da medida do prefeito Luciano Cartacho os profissionais a grande quantidade de profissionais do SAMU com exceção da da equipe da USA é é covid ficou fora os profissionais da maternidade cano da vagas nas UPAs só vão receber a gratificação os profissionais da área vermelha e da área amarela os profissionais da área verde e da classificação de risco estão fora os profissionais que trabalham no orto-trauma estão fora de receber a gratificação e para completar aí o rol de atividades que ficaram de fora toda a rede de unidade básica de saúde que é a rede de atenção básica as USF espalhadas pelo município de João Pessoa todos ficaram de fora dessa do recebimento dessa gratificação e foi estabelecido o seguinte os profissionais é a priori os profissionais de nível superior terem uma gratificação de mil reais e aí não foi nada de 40% foi uma gratificação de valor fixo estabelecido e os profissionais de nível médio uma gratificação de 500 reais e os demais profissionais que estão nesses setores que eles consideraram a partir de uma classificação que eles fizeram linha de frente e área quente vão receber os demais que não são de nível superior nem são profissionais e os demais que não são de nível médio vão receber cerca de 100 reais de gratificação então isso tudo tem causado um mal estar e os profissionais em seu todo tem se mobilizado para reverter esse quadro e tentar reaver esse reconhecimento lembrando sempre que a questão do reconhecimento a questão de receber essa gratificação de produtividade aliás gratificação de insalubridade não é uma questão só do dinheiro é uma questão que quando se paga essa gratificação de insalubridade se está reconhecendo a importância desses profissionais para a atividade desenvolvida então assim quando você paga a gratificação de insalubridade você está dizendo ao profissional nós reconhecemos que você é importante e por isso que você está desenvolvendo uma atividade de risco que você é importante para a cadeia para toda essa cadeia de atividade de saúde e que por isso você está recebendo essa gratificação mas infelizmente entre o discurso de ter pago 53% de gratificação como disse o prefeito aí eu vou repetir aqui abre aspas assim como fizemos com os médicos diante de uma necessidade emergencial também estamos concedendo uma gratificação de 53,6% aos servidores da linha de frente eu de fato não consegui entender de onde vem esse 53,6% uma vez que foi estabelecido um valor fixo de gratificação e não o valor percentual certo? então essa é a primeira situação para a cidade de João Pessoa queria trazer uma outra questão importante e na semana passada nós já tínhamos tocado um assunto aqui e vamos voltar a trazer o assunto que é ali na avenida na rua Fernando Pinha Lima fizeram o asfaltamento fizeram o recapeamento do asfalto e nós enviamos dia 29 para a prefeitura uma solicitação de colocação de redutores de 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 velocidade e até a presente dada nós não recebemos nenhuma resposta da prefeitura acerca nem sequer de se mandar uma equipe para fazer parte para fazer para nos dar uma 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 solução para o problema isso nós colocamos a necessidade que os moradores de lá estão tendo em razão do risco que corre devido a velocidade que os veículos começaram a desenvolver aqui no nosso no nosso nesse lugar tá no trecho que compreende a comunidade da revista aproveito aqui a oportunidade com a presença do vereador Max Henrique que está nos assistindo porque aí ele aproveita também eu vou mandar no privado daqui a pouco dele para que ele faça um expediente lá na câmara municipal de uma pessoa para que a gente possa ter atendido aí esse pleito que é um pleito da população que mora na comunidade da revista lá no Ficha Denturo queria mandar também aqui um boa noite muito especial a Edivânia Oliveira que está nos acompanhando e que tem nos acompanhado aqui no nosso programa desejar a ela muito obrigado aí pela participação em nosso programa e Sineide Lucena muito obrigado pela sua participação também em estar aqui conosco marquem essa manhã entro com um projeto de lei indicativo para estender a gratificação a todos os trabalhadores e trabalhadoras técnicos de enfermagem a gente agradece aqui ao vereador Marcos Henrique já está colocando aqui que amanhã já vai entrar com um projeto de lei indicativo para que o prefeito estenda aos profissionais de enfermagem do SAMU a todos os trabalhadores de enfermagem do SAMU da maternidade Cândida Vagas das UPAs do orto-trauma e da rede de atenção básica do município que é aí as unidades básicas de saúde ou as unidades de saúde da família como a gente chama então muito obrigado Marcos Henrique por tão depressa já atendendo aqui já aqui direto nosso programa já colocar aqui a possibilidade de já abrir esse canal de defesa dos profissionais de enfermagem sobretudo dos técnicos auxiliares de enfermagem fazendo só um adendo aqui Marcos Henrique que esses profissionais de enfermagem são assalariados recebem 1.045 reais feitos os descontos do INSS Vale Transporte eles passam a receber cerca de 962 reais e 40 centavos ou seja todos a grande maioria desses profissionais recebe abaixo de um salário mínimo e a gente precisa que o prefeito de João Pessoa o senhor Luciano Cartacho dê uma resposta a esses profissionais nós sabemos recentemente nós tivemos mortes de profissionais aqui na cidade de João Pessoa vítima da Covid-19 vítima da Covid-19 vítima desse vírus que tem destruído vida queria mandar um abraço também especial a minha querida Cosminha Florencio que está lá no município acho que de Monteiro muito obrigado pela sua participação e Marcos Henrique diz assim minha mãe e irmã são da categoria e sei que são as dificuldades da categoria mais uma vez Marvinho obrigado pela sua participação aqui pela sua compreensão da labuta que é a vida dessa categoria né nós que somos cerca de mais de 42 mil profissionais no estado da Paraíba né desses 42 mil mais de 27 mil são técnicos seriados de enfermagem e que muitas vezes não tem representação né a gente fica a messez da representação porque não tem um sindicato não tem uma associação e há uma 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 dificuldade muito grande de se criar sindicato de se criar associação porque esses profissionais muitas vezes não tem tempo nem sequer de dormir vive de um lugar para outro para tentar conseguir pelo menos o de comer são 20 horas e 23 minutos e vamos agora de notícia nacional né hoje o presidente da república Jair Messias Bolsonaro chamou integrantes do movimento antifascista antifascista bifas de marginais e terrorista a declaração foi feita na noite de ontem no dia 2 a apoiadora se jornalista depois de ser perguntado sobre a manifestação nos Estados Unidos a gente tem assistido constantemente o presidente da república seus assessores seus ministros a fazer constantes ataques aos movimentos sociais a partidos políticos de esquerda a pessoas que não se coadunam com as ideias deles então a gente tem assistido isso constantemente uma série de protestos se espalharam por cidades norte-americanas após a morte do ex-segurança que foi asfixiado por um policial branco durante uma abordagem em Minneapolis esse caso todos vocês tem acompanhado nós já estamos há mais de uma semana nos Estados Unidos de constantes movimentos os movimentos tomaram as ruas em razão do processo do que a gente chama de racismo estrutural esse racismo estrutural ele é muito diferente aqui no Brasil racismo estrutural existe embora nós passamos por aquilo que chamamos de simulacro da brancura a gente arrumou diversos nomes para esconder de fato a nossa cor como o moreninho o moreno cor de canela o marrom bombom e por aí vai de forma que com essas falas nós somos nós somos nos deixando levar pelo chamado racismo estrutural tanto é que eu tenho alguns amigos que quando eu digo a esses amigos que sou preto e da periferia eles se sentem ofendidos e se acham ruim quando eu faço essas falas mas na verdade eu sou preto da periferia minha origem é a periferia de uma pessoa e a minha cor eu não posso negar eu jamais poderia negar a minha cor então esse racismo estrutural ele está muito arraigado na nossa sociedade e qualquer coisa que a gente questiona a respeito disso a gente é violentamente reprimido pelas falas do presidente da república pela fala dos seus assessores e dos seus ministros e dos seus corregionários ainda o governo Jair Bolsonaro é um governo que a gente tem assistido constantemente que vive numa verdadeira berlinda que vive numa verdadeira não tem uma tábua de sustentação que vive aliás eu não diria berlinda melhoraria o termo ele vive numa gangorra imagine um governo que nomeou nomeou o presidente do BNB há dois dias e já vai exonerar o presidente do BNB um dia depois de tomar posse como presidente do Banco Nordeste em fataleza Alexandre Cabral aquele aquele mesmo que vocês estão pensando será exonerado do cargo porque segundo fontes do governo a informação divulgada a informação foi divulgada hoje pelo jornal Estado de São Paulo indicado para o cargo pelo chamado Centrão que inclui PSB e outros partidos Cabral é alvo de uma apuração conduzida pelo Tribunal de Contas da União TCU sobre suspeita de irregularidades em contratações feitas pela Casa da Moeda durante sua gestão à frente da estatal em 2018 e aqui eu chamo a atenção em 2018 o governo não era o governo do PT não em 2018 o governo era o governo do PMDB era o governo de Michel Temer e esse senhor que hoje está nomeado ministro pelo presidente da república era o chefe da Casa da Moeda e é esse senhor que segundo o próprio governo vai exonerá-lo porque ele é acusado pelo Tribunal de Contas da União TCU de suspeita de irregularidades na contratações feitas para a Casa da Moeda no período de sua gestão então é esse governo que a todo instante veio para combater a corrupção que a gente assiste constantemente a queda dos seus ministros ora envolvido com a corrupção ora é porque não tem espaço dentro do governo para desenvolver o trabalho é o caso embora a gente estabeleça aqui uma crítica contundente ao ministro Mandetta pelo seu passado pelo seu passado político pelo seu passado de enfrentamento em governos anteriores mas no governo Bolsonaro ele não conseguiu se sustentar do governo Bolsonaro entra o novo ministro da saúde e mais uma vez o ministro da saúde é também demitido do governo Bolsonaro e agora o ministério da saúde em meio a uma profunda crise que chega a 32 mil mortos nós ultrapassamos hoje a casa dos 32 mil mortos pelo coronavírus está sem um ministro da saúde comandado interinamente por um general que aí eu não sei o grau de conhecimento eu confesso a vocês que eu não sei o grau de conhecimento em saúde pública que tem esse general eu não consigo entender o grau de conhecimento que esse general tenha de enfrentar pandemias eu não sei o grau de conhecimento que esse general tenha para fazer uma política epidemiológica que atenda aos anseios da nossa sociedade que está morrendo literalmente com o coronavírus são mais de 32 mil casos de morte já registrada queria mandar um abraço especial também ao meu amigo Carlos Alberto que ele diz boa noite meu amigo parabéns pelo seu programa manda um abraço para o Bela Vista com muito carinho Carlos Alberto sempre faço isso já na abertura do programa a gente já faz isso a gente não cansa de mandar um abraço para o Bela Vista para todos vocês meu amigo Betão meu amigo Raimundo motorista meu amigo Tião motorista a Galega de Mercadinho e por aí vai vai de Açucã e todos aí que faz a comunidade Bela Vista ao longo desses anos e aqui a gente tem também o Joseline Gonçalves aqui a gente tem também a companhia de Joseline Gonçalves também nos acompanhando muito obrigado a enfermeira Maria Vesper que compõe a Bem Paraíba faz parte da nossa Bem Paraíba muito obrigado pela sua participação e eu agradeço já de imediato aqui a participação de todos que estão conosco aqui fazendo mais um programa LatoCenso dizer a vocês que o programa LatoCenso ele é transmitido pela 104.9 por As Armas FM que nós sempre fazemos o programa de lá fazemos o programa de lá em razão da pandemia do coronavírus nós resolvemos fazer o programa aqui de nossa residência sem que haja uma de fato a gente vá para lá e aí já que eu sou um velhinho já tenho mais de 51 anos eu fico com medo de me expor aí o coronavírus né embora tenha e aí eu não tenho que trabalhar minha profissão não me deixa ficar sem trabalhar falando aí nós falamos de no começo nós falamos da questão dos Estados Unidos aí da morte do da morte lá que gerou uma série de manifestação nós tivemos também aqui no Brasil um senhor chamado Sérgio Camargo que atualmente é presidente da fundação Palmares ele descabidamente chamou o movimento negro de escória maldita eu com muito orgulho né eu sempre disse e vou continuar dizendo que sou negro apoiando o movimento negro e eu não me considero escória maldita né eu me considero uma pessoa bendita né que todos os dias estou lutando pelo Brasil melhor estou lutando pela minha família pela melhora dos amigos pela melhora da comunidade pela melhora do todo jamais eu vou me considerar o que esse senhor teve a coragem de chamar os negros do nosso país aqueles que representam os negros do nosso país de escória maldita o presidente da fundação cultural Palmares Sérgio Camargo chamou o movimento negro de escória maldita em uma reunião gravada sem que ele tivesse conhecimento na ocasião Camargo também diz que zumbi era um filho da puta fecha aspas e criticou o dia da consciência negra falou em demitir esquerdista e usou o termo macumbeira para se referir a uma mãe de santo então é esse senhor né nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro que cuida da fundação Palmares aquela que é responsável por difundir a cultura negra no país infelizmente a gente está vivendo um momento de dificuldade né um momento de muita dificuldade com todas essas pessoas no poder massacrando a classe trabalhadora dessa forma Edvânia Oliveira diz assim boa noite paz e benção boa noite minha querida Edvânia paz e benção para você muito obrigado pela sua participação acompanhando o nosso programa queria trazer aqui mais questões uma questão relacionada à saúde que foi o veto do presidente Bolsonaro a outro 8,6 bilhões para combater o coronavírus como eu já tenho dito já desde o começo do programa não dá para deixar de falar no coronavírus não dá para deixar de falar no coronavírus e nós sabemos que estamos vivendo uma pandemia profunda e uma das situações que nos remete é a falta de recursos e essa falta de recursos que levou a Câmara dos Deputados fazer uma modificação uma ANP numa medida provisória e o governo vetou medida provisória o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje dia 3 uma lei que extingue o fundo administrativo um fundo administrado pelo Banco Central o veto e vetou o repasse de 8,6 bilhões disponível neste fundo para os estados e municípios imagina os senhores existia um fundo um fundo administrado pelo Banco do Brasil aliás um fundo administrado pelo Banco Central e nesse fundo existia sobrando lá 8,6 bilhões no fundo o senhor Jair Nessis Bolsonaro baixou uma norma e acabou com o fundo administrado pelo Banco Central Aí a Câmara dos Deputados pegou o dinheiro que tinha no fundo e fez emenda para que esse dinheiro que estava no fundo sem ser utilizado fosse redistribuído com os estados e municípios para se gastar nessa pandemia do coronavírus E aí o Bolsonaro foi lá e vetou essa redistribuição do fundo Bolsonaro afirma que o Congresso ao alterar a destinação final do recurso oriundo da extinção do fundo viola o princípio constitucional que proíbe emendas parlamentares que aumenta a despesa em projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República Então esse argumento que ele usa e o Presidente afirmou ainda que a nova destinação do fundo de respeito a porriga de teto de gasto originalmente e a MP ele vai destinar o fundo você sabe para que? Para pagamento da dívida pública federal para pagar bancos para pagar ao fundo monetário internacional para pagar banqueiros é isso para que vai ser usado o dinheiro é isso que se chama dívida pública federal encargos de dívida em vez de usar o dinheiro para socorrer as populações nós temos milhões de pessoas que ainda não receberam o auxílio emergencial mas o Presidente acha que tem que pagar primeiro a dívida pública para depois atender a população nós temos município que está com dificuldade de pegar sua flor de pagamento nós temos município que tem dificuldade de comprar medicamentos para atender a demanda de covid a Paraíba já conta com mais de 400 casos nós estamos chegando perto dos 500 casos 500 mortes por covid 19 nós temos uma rede de hospital lotada de pacientes de covid 19 mesmo assim o Presidente e os seus assessores continuam dizendo que isso é besteira e quando há oportunidade de recurso para aliviar os caixas desses estados e municípios o Presidente da República veta coletiva na neve de enfermagem e o comitê de auxiliar do técnico de enfermagem da Paraíba a BEM emitiu nota e em nota diz o coletivo na neve de enfermagem e o comitê de auxiliar do técnico de enfermagem da ABPB vem a público manifestar seu apoio a todos os profissionais de enfermagem que foram excluídos do recebimento da gratificação temporária em saúde pública GTSP prevista pela medida 79 MP medida provisória 79 de 20 de maio de 2020 do prefeito de João Pessoa Luciano Cartacho e ao mesmo instante afirmar que não reconhecemos o termo linha de frente para designar profissionais de enfermagem que estão atuando durante a pandemia do coronavírus nas mais variadas atividades e setores das unidades de atendimento de saúde do município de João Pessoa e de igual modo não reconhecemos a terminologia área quente para designar espaços ou postos de trabalho ocupados por profissionais de enfermagem no interior das unidades de saúde do município de João Pessoa entendemos que ambos os termos vem carregado de discriminação e preconceito para com a categoria e que serve tão somente para separar excluir e potencializar um falso ideário de irrelevância reforçamos a necessidade das entidades representativas sindicatos e associações bem como as entidades de fiscalização do exercício profissional como COFEM e COREM a se posicionarem contra a utilização de tais termos para designar agrupamentos de profissionais por fim viemos solicitar a prefeitura de João Pessoa que estenda a todos os profissionais de enfermagem trabalhando nos três níveis de atendimento primários secundários e terciários nas diversas unidades de saúde a aludida gratificação Edson Gomes coletiva na net de enfermagem e comitê de técnico celerado de enfermagem da ABEM-PB João Pessoa 2 de junho de 2020 Edson Moraes coloca assim hoje é o dia internacional da amizade eu amo a sua manda um abraço para todos os amigos um abraço para todos os amigos no dia internacional da amizade uma vacina da Universidade de Oxford da Inglaterra contra a Covid-19 contará com dois mil voluntários no Brasil dois mil brasileiros participarão dos testes para a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford a estratégia faz parte de um plano de desenvolvimento global e o Brasil será o primeiro país fora do Reino Unido a começar a testar a eficácia da imunização contra o Sars-CoV-2 que é a sinuripal do Covid-19 os testes serão conduzidos no Rio de Janeiro e em São Paulo em São Paulo os testes em mil voluntários serão conduzidos pelo Centro de Referência para Imunológicos Especiais do CRI da Universidade Federal de São Paulo a Unifesp com financiamento da Fundação Leman no Rio de Janeiro os testes em outros mil voluntários serão feitos pela rede Dior São Luís com custo de 5 milhões bancado pela rede sob a coordenação do Instituto Dior de Pesquisa e Ensino a gente sente nesse momento a falta do Governo Federal em bancar a pesquisa de combate ao Covid-19 iria mandar um abraço a todos os amigos do grupo no Facebook Fala Povo que tem nos acompanhado e tem aí contribuído muito com as nossas com as nossas lives com a nossa transmissão do programa meu amigo Filipe Dério um abraço para você para sua família de vez em quando vejo foto sua no Facebook no Instagram um abraço muito grande que Deus te abençoe sempre Filipe Dério que é servidor do Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba ao qual nós agradecemos também aqui a sua participação por estar conosco aqui nesta noite de hoje são 20 horas 45 minutos e nós já estamos aqui caminhando para o fim do nosso programa mas eu queria dizer a vocês que falando de educação as diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Educação que hoje também foi reduzido uma redução drástica desse Conselho para reorganizar o calendário do ano letivo das instituições de ensino de educação básica e superior durante o período da pandemia deverão ser colocadas em práticas após o retorno das aulas presenciais a recomendação foi homologada pelo Ministério da Educação MEC em texto publicado no Diário Oficial da União das de segunda-feira dia 1º conforme o documento as instituições de ensino estão autorizadas a computar atividades não presenciais ou seja na modalidade da distância na carga horária do ano letivo para complementar a carga mínimo exigida instituições poderão desadaptar aula aos sábados período de férias e no contraturno o contraturno seria se o aluno estuda de manhã poderia fazer essas atividades extras no turno da tarde as atividades podem ser ofertadas por meios digitais através de vídeo aulas por plataformas virtuais de ensino e aprendizagem pelas redes sociais fica autorizado também aula por meio de programas de televisão ou raio bem como pela adoção de material didático impresso distribuído aos alunos e seus pais nos respeitos ou responsáveis olha próxima semana na segunda feira nós temos um grupo que discute cultura e política e animação cultural nós vamos estar fazendo uma live na terça feira nós estamos definindo isso nós vamos estar fazendo uma live discutindo educação o canal nosso utilizado será com facebook e nós vamos estar passando aí depois os endereços dessas lives dessa live que vamos fazer nós vamos estar discutindo a educação sobretudo no município de João Pessoa com o conhecimento que a gente tem das atividades desenvolvidas nesse período de pandemia nas periferias da cidade sobretudo na periferia do Cristo nós vamos tratar de casos práticos de casos bem presentes claro que associado aí a a a a implantação ou o uso das tecnologias e associado também as nossas as teorias gerais da educação que vão estar incluídas aí no nosso debate a falando um pouco de economia saiu aí o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2020 já era de se esperar a crise econômica foi aprofundada pelo coronavírus mas é importante que se diga que esse resultado ruim do PIB ele não é só em decorrência do coronavírus ele também é em decorrência de uma política econômica do governo lembrando que nós só tivemos pandemia nós só tivemos pandemia a partir dos meados de março então o primeiro trimestre de 2020 janeiro fevereiro e março ele foi preservado né dos efeitos da pandemia sobre a economia vocês lembram que em fevereiro nós publicamos aqui um PIB do último semestre do último trimestre de 2019 que apontava do último trimestre de 2019 que apontava uma queda de quase 1% nós tivemos uma queda de 1% no PIB no último trimestre de 2019 o que indicava dizer que naquele momento a economia desenvolvida pelo governo sobretudo nas bases aí do ministro da economia o Paulo Guedes não estava trazendo bons resultados para a economia brasileira e nós ficamos aguardando o resultado nós ficamos aguardando o resultado do primeiro trimestre de 2020 para saber como que essa economia ia se comportar já no segundo ano no começo do segundo ano do governo Bolsonaro e o resultado desse segundo semestre saiu agora foi divulgado no dia 29 foi divulgado esse resultado e o resultado é catastrófico o PIB do primeiro trimestre do governo Bolsonaro sem influência completa do coronavírus porque a gente sabe que a pandemia só foi estabelecida a partir de março do meados de março de 2019 foi de uma queda de 1,5% e aí a gente tem população desempregada e com renda reduzida sem bico em tempo de distanciamento social famílias consumindo menos e empresas reduzindo sua produção e no governo uma confusão política e um pouco apreço pelas estratégias internacionais contra a pandemia prolongam os efeitos da medida sobre a economia gerando ainda mais incerteza sobre quando e se as coisas vão voltar ao normal as primeiras cenas do cenário descrito já aparecem nos dados do produto interno bruto PIB do primeiro trimestre divulgado na última sexta-feira dia 29 pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística ou BGE o consenso entre os economistas no entanto é de que vai piorar principalmente nos dados do PIB do segundo trimestre referente a abril mais junho uma fase mais aguda da pandemia e aí sim nós vamos poder medir os efeitos da pandemia sobre a economia brasileira que vai estar aliado eu já digo a uma catastrófica política econômica de governo que tem cada dia mais empobrecido que já vinha a cada dia empobrecendo o trabalhador brasileiro o resultado segundo IBGE marca o menor resultado para o período desde o segundo trimestre de 2015 quando foi menos 2,1 com isso o PIB está em patamares semelhantes ao que se encontrava no segundo trimestre de acordo com a coordenadora de contas nacionais de IBGE Rebeca a retração da economia foi causada principalmente por recuo de 1,6% nos serviços setor que representa 74% do PIB a indústria também caiu 1,4% enquanto que a agropecuária que é o setor que o governo tem impulsionado tem dado investimento tem fazido de isenção fiscal só caiu aliás cresceu apenas 0,6% é um crescimento muito baixo para o volume de investimento que o governo tem feito e tem distribuído para os agronegócio queria também mandar um abraço especial aqui a nossa querida Binoan de Fata que também está conosco aqui acompanhando o programa muito obrigado pela sua presença são 20 horas e 54 minutos e vamos trazer aqui a vamos trazer aqui uma mais uma 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 informação aqui essa então de brincadeira ainda trazendo aí carregado o valor econômico mas é uma né uma uma situação bem interessante que uma cadela uma cadela é vendida por 107 mil reais e se torna uma a cadela mais cara do mundo ou a raça dessa cadela é uma border collie que é a tornou-se a mais cara do mundo e aí uma cadela de raça border collie se tornou o cão pastor mais caro do mundo após ser vendida em um leilão em North Yorkshire num condado da Inglaterra por 18,9 mil libras o que equivale a 107 mil reais com dois anos e meio a cadela foi comprada pelo dono de uma fazenda nos Estados Unidos e agora deixará de pastorear ovelhas no nordeste da Inglaterra reunir gados nos Estados Unidos de Okohama geralmente o preço médio de um cão pastor é cerca de 2 mil libras por volta de 11 mil e 300 reais é aí que eu digo valei minha Nossa Senhora está vendo que eu não daria tanto dinheiro num cachorro são 20 horas 56 minutos né a gente queria aqui dar uma passeada aqui das pessoas que estiveram conosco durante o nosso programa agradecendo a todos né Ana Lúcia Teixeira o Rayan Nascimento que está fazendo a retransmissão do programa lá na 104.9 o Marcos Araújo que esteve conosco a Maria do Rosário conosco né a Cláudia Gonzaga que também esteve conosco Penha Silva muito obrigado pela sua presença conosco aqui Edivanha Oliveira e Sineide Lucena estão conosco Marcos Marcos Henrique também ficou conosco aqui acompanhando né a Fabiana Lins que também nos acompanhou aqui Rosângela Lima que nos deu a grata satisfação de sua companhia Cosminha Florencio que também nos acompanhou quem mais aqui quem mais aqui quem mais aqui deixa eu ver Maria Vespa que também esteve conosco o Carlos Alberto meu querido torcedor do Vasco da Gama que sempre está nos acompanhando aqui no programa na esperança de que o estádio os estádios reabrem os times voltam a jogar e que o Flamengo possa enfrentar o Vasco da Gama e já ali no primeiro encontro na primeira partida de Flamengo e Vasco a gente já tem aí um 2x1 para o Flamengo já está de bom tamanho para brindar aí o sempre título de vice do Vasco da Gama é a nossa brincadeira aqui de sempre com o nosso amigo Carlos Alberto 20 horas 58 minutos a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa já agradecemos aqui o nosso participante e assim vamos lembrar aqui que o vereador Marcos Henrique daqui a pouco farei uma nota sobre isso farei uma notinha já já sobre isso de agradecimento vai entrar amanhã com um projeto indicativo um projeto de lei indicativo para estender a gratificação de 40% ou a gratificação que foi para os médicos e as pessoas daqueles setores restritos que seja estendida a todos os profissionais todos os trabalhadores e trabalhadoras e principalmente os técnicos técnicos e auxiliares de enfermagem que compõem a rede de saúde e nós vamos também daqui a pouco mandar para ele uma informação sobre um pedido que nós fizemos a CEMOB para que ele possa também apresentar um expediente junto a CEMOB para que a CEMOB e ajudar a CEMOB a agilizar a construção de uns redutores de velocidade lá na comunidade Bela Vista ali na rua Fernando Cunha Lima são 20 horas e 59 minutos vamos entrar aqui no nosso processo de despedida agradecer a todos pela sua participação e até o nosso próximo encontro se o criador assim nos permitir